Salve, salve seus nubinhos do MC5, beleza? Então vou gravar aqui o videozinho, pegando o VIP 8, o VIP 8 família, entrou aí o evento do crédito, já estava doido para ele entrar, para mim está fazendo uma setinha que a gente sempre faz para estar atingindo o nosso VIP rápido e para dar com esse evento junto, sempre quando vocês quiserem fazer esse lance free, nos pontos de VIP, gastando águia, você sempre espera esse evento entrar, os dois eventos entrar, tiver ativo, se só esse tiver ativo, você espera, aguarda as suas águias para quando esse tiver ativo junto, você gastar, então, voltando aqui do assunto, vou pegar aqui, sempre quando eu for gastar, a gente gasta primeiro aqui, gasta primeiro aqui, e automaticamente ele vai estar atingindo o outro também, aí ó, de 30 dias, ativo os dois, agora eu posso gastar onde eu quiser, até chegar os 100 mil, quando chegar aqui você para, que é só o ponto que a gente quer, né? é, então, vou gastar aqui, né? ver se, nessas roletas aqui, vou ver se eu consigo pegar a luz eterna de ouro aí, né? quem sabe, vamos lá, ai, quase, hein? quase, meu irmão, quase, vou ver agora, eu tenho a certeza que eu vou conseguir pegar ela, eu tenho certeza, meu coração está falando, caramba, velho, eu já tenho essa cabeça velha, eu quero a luz eterna, cacete, esse negócio que eu já tenho, eu quero a luz eterna, porra, está foda essa dele, está foda, nada de luz eterna, porra, eu não quero esse verão, caramba, ah, peguei, peguei, luz eterna de ouro, era isso que eu queria, e agora aí, agora deu bom, agora deu bom aqui, e agora a gente, já pensou? a gente pegar, os ditois, deixa eu ver, aqui eu já peguei, aqui eu já peguei, agora eu só coloco aqui, posso gastar mil ainda, posso gastar mil ainda, só está tranquilo, caramba, velho, luz eterna de ouro, não vai aparecer, não vai aparecer, porque eu estou com a PK Johnson, na família, gosto muito de jogar nesse, nesse APK, gosto muito, caraca, eu odeio isso, ainda mais que o meu telefone, é, o telefone que eu estou usando agora, ele, ele, ele é, esqueci agora o que eu ia falar, família, vamos virar aqui, até lá a gente, af, e, eu estou com o telefone inferior, eu estou com o telefone muito inferior, aí está complicado, vamos jogar, está complicado para pegar, aí, eu peguei nível oito, aí, ganhei mil, aí, ganhei mil pontos de VIP, família, ganhei mil pontos de VIP, aí, a gente para, entendeu, aí, a gente para, que a gente já gastou muito, aí, agora, só falta, o que a gente quer, VIP 9, é isso aí, família, e essa daí, foi, a nossa, dicasinha, bacana, fui, família, ainda sobrou, 480, de 80 de águias, valeu, familiar, fui, , e aí,